Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais, procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, então esse aqui é o BROS 2304, é a nova versão dele com kernel 6.2, é a mesma do Ubuntu. Todos estão atualizando, deixa eu vir aqui no começo, aqui entrou com 1.3, todas que eu fiz do Ubuntu, inclusive o Mate, o próprio Ubuntu, entraram com bastante, viu? Aí eu fiz um update, ele procurou no Lunar Lobster, instalei o Nelfat e instalei o velho e bom Simple Screen Recorder pelo terminal. Simple Screen Recorder é esse programa que está gravando a tela aqui, ó, no canal tem esse vídeo que mostra como instalar e usar esse programa no Linux, ele funciona no ambiente X11. Então vou diminuir aqui, eu vou colocar informações dele pelo Windows, já já a gente volta. Então eu estou aqui no FETA Tutoriais, vamos ver aqui, teve um anúncio aqui, a Trícia, a contadora de histórias, deve ser dele o canal, né, do BROS. Passando para avisar que o BROS 2304 acaba de ser lançado, entre as novidades está agora, que vem com o Applet do ChatGPT, diretamente no desktop, nós vamos ver. E agora o DistroWatch faz parte do ranking do DistroWatch BROS. Então vamos procurar aqui, DistroWatch, ó, DistroWatch é um site onde você pega informações das distros, né, procurar aqui, ó, BROS, já deve estar aqui no início, olha lá, ó, está aqui, ó, essa é a página dele. No DistroWatch tem uma foto do Rio de Janeiro aqui, atualização aqui, 31 de 2023, Brasil, deb.kdeplasma, aqui a gente pode traduzir, então primeiro na página dele aqui, ó, essa é a página dele, dicas do BROS, ó, e download, aqui ainda não atualizou, o 2310, tem só um comentário com uma nota 10, ó, depois você pode traduzir e ler o que a pessoa que ele estava procurando, o caderno, tal, no Ubuntu, então essa é a página dele, tem bastante informações na página dele aqui, dicas do BROS, ó, Eu fiz o download por aqui mesmo, tem até um vídeo aqui, fiz o download, ó, abaixo o BROS 2304, clicando no botão abaixo, ó, vamos no download, você tem aqui Suíça, Estados Unidos, os espelhos e aqui no SourceForg, ó, Então está aqui, ó, a versão 22L4 LTS, essa aqui então é uma versão beta, né, Então está aí as informações, vamos voltar para a review. Então voltando aqui, deixa eu fechar o terminal, ah, vamos ver aqui o Nelfet, ó, Esse é o meu computador, um Intel Core 2 Duo com 3 GHz, tem 12 anos, um HP Compact 6.000 Pro, não tem EFI, Ele tem 8 GB de memória e está usando aqui 1121, o menos que entrou, vamos digitar Free-H aqui de novo, Na 1.6, bom, é o BROS 2304, kernel 6.2, package dpkg, plasma 5.27, Tema, plasma breezy, e os ícones tela circle black. Olha, muito legal essa distro, ela é bem no capricho, Ela já entrou no horário aqui, está vendo, ó, Vamos ver aqui, ícones ocultos, Som, 40%, Aqui, já pegou o Wi-Fi, estou na conexão cabeada, Aqui o microfone, dispositivo mais recente aqui, o pendrive, aqui o programa que está gravando, Atualizar, tem atualizações do Discover, Notificações, ó, Programa que está gravando, Configurações do sistema, Aqui são os temas dele, ó, Breezy, Breezy Dark, Breezy Tweet Light, Kubuntu, MC Mojave, MC Mojave Light, Aqui, estilo do aplicativo, estilo do plasma, Cores, Decorações da janela, Sabe que o KDE tem bastante configurações para deixar do jeito que você quer, né, Vamos ver aqui, informações do sistema, ó, BROS, aqui vai para a página dele, nós já fomos, né, As informações dele, Aqui o ambiente X11, ó, Aqui o Discover, Console, Calc, Cate, Cate, Pinta, que é um programa de imagens, O Dolphin, LibriWolf e o Firefox, E aqui que é o ChatGPT, Que ela falou que agora está incluído na área de trabalho, Vamos clicar nele aqui, Eu não, não, acho que tem que fazer um login, não é? É, ó, ChatGPT, você tem que fazer uma, criar uma conta, tal, Clicar aqui, Bom, essa aqui é a loja de software dele, ó, Se você quer, por exemplo, instalar o VLC, Você clica aqui e clica em instalar, Vamos ver aqui os internet, Navegadores web, ó, Tem todos esses aqui para você instalar o Brazen, Google Chrome, Falcon, Chromium, Google Chrome, NCA Mosaic, O Edge, Tor Browser, Google, Olha, tem bastante aplicativo, essa distro é muito caprichada, Clicando aqui com o botão direito, você tem que configurar a área de trabalho, Tem uns planos de fundo muito bonitos aqui, essa distro, ó, Aqui tem uma do Rio de Janeiro, não é a mesma do DistroWatch, não, Tá nesse aqui, você pode pegar mais temas online, ó, Podemos pôr essa aqui também, ó, Ah, bacana, E aqui o menu dele, ó, Configurações, Desenvolvimento, Escritório, ele vem com Only Office, Gráficos, Bastante aplicativos, gráficos aqui, Internet, ó, Multimídia, Sistema, Utilitários, Vamos ver aqui as opções, Configurações do Layout, BROS, Aí ele tem o Plasma, né, Ah, o estilo do Plasma aqui, Esse menu bacana também, E ele tem aqui, Configurações do Layout, Unity, Unity é aquele sistema, Tipo Gnome, né, Aqui, ó, Chat GPT, Aqui você clica, Estão os aplicativos, ó, Bem legal, né, Vamos voltar pro Layout do BROS, Acho legal esse menuzinho aqui no meio, Aí, ó, Eu puse quatro microfones aqui, ó, É, quando você, Acho que quando você fizer o, Quando você fizer um, Logoff aqui, Corrige, né, Vamos ver aqui, O Dolphin, Bonito aqui, hein, Vamos aqui no outro HD, Western Digital, Pegar o som dele aqui no HD, Esse é o Power Song, Já funcionou o som aqui, Só clicar em início, E vamos abrir aqui o, AppMed, AppMed é um portátil do Linux, Assim como tem o portátil do Windows, Vou abrir aqui o Shotcut, Já tá no ícone, ó, Executar, Já abri o Shotcut, ó, Tá em português já, Ou esse, Essa distro é totalmente em português, né, Bom, E vamos para o programa de instalação, É a instalação do Kubuntu, né, Já tá em português do Brasil, No canal tem instalações do Kubuntu, Mas vamos seguir adiante aqui, É um pouco demorado aí, Já mostrou aqui o teclado, Sem fio, A instalação normal, Baixar atualizações, Nós não vamos instalar, Só pra ver, né, Configurações de disco, Fuso horário, Informações do usuário, Onde você cria o usuário, E vai para a instalação, Bem, Aqui então, Ele já pegou aqui, As partições aqui, ó, Eu vou aqui no manual, Continuar, Pronto, Já detectou aqui, ó, Eu tenho o Linux Mint, Eu tenho o Linux, O Ubuntu MAT, E aqui o Swap, E o Windows 7, ó, O canal, Estão aparecendo, Estas playlists aqui, Que vão te auxiliar, Como montar o Linux, Que o meu HD, Já está dividido, Né, Então vamos sair aqui, Da instalação, Olha, No meu computador, Essa disco está bem levinha, Está bem legal, Você baixa, Testa no seu computador, Ver como funciona, Né, Lembrando que a versão dele, Do Ubuntu 23.04, Ele não é LTS, É uma versão beta, Salvar o vídeo, Então fica aí a dica, Se você gostou do vídeo, Por gentileza, Clique no botão gostei, Se inscreva no canal, Para não perder nenhuma dica, E compartilhe o vídeo, A gente se encontra no próximo vídeo, E compartilhe o vídeo, Se inscreva no canal, Se inscreva no canal, Obrigado.